Escolhi a especialidade de psiquiatria, psicoterapia, com o meu destino médico. E a partir dessa experiência, foi brotando sempre a ideia de redação. Comecei a escrever textos, alguns livros, tenho vários livros publicados, alguns da ordem médica, e depois foi surgindo, sem que eu percebesse, um movimento de romance. E esse que deverá sair, que é o duplo em busca do outro. Esse título sai das entranhas do meu trabalho, onde no cotidiano, com os pacientes, eu fui me apercebendo da existência do duplo em cada um de nós, dele e meu. E daí surge o texto, um texto que tenta retratar a característica humana de uma forma não fixa, não enraizada, numa única característica de um único caráter. E surge uma trama humana, perversa, sexualizada, assassina, ladra, e desse enredo emerge essa história desse grupo de personagens que se multiplicam continuamente, enveredando por diferentes questões da alma humana. O fio condutor é a sexualidade como necessidade e desejo, e desta sexualidade, a busca do divino, de cada um deles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto